Fala, galera, da primeira série do Ensino Médio do Colégio Fluminense. E aí, tudo beleza com vocês? Bem, quem tá falando aqui é o professor Renan Rangel, tá? Professor de Biologia de vocês desse ano de 2021. E nessa aula, nós vamos dar introdução à minha disciplina, né? Uma disciplina linda, maravilhosa, que é a Biologia. Beleza? Bem, antes de começar aqui o conteúdo, eu vou dar algumas pequenas informações para vocês. Primeiro, eu vou minimizar aqui a minha telinha que você tá vendo, tá? Você não vai conseguir me ver nesse slide aqui. Por quê? Porque vão ter alguns slides que vai ter a informação exatamente nessa posição onde eu tô, tá? E aí, para que você tenha uma visualização completa de todo o conteúdo que vai ser passado aqui para você, eu vou ter que sair um pouquinho, beleza? Mas fica de boa. Vai ter alguns slides que eu vou voltar para que você possa ver minha cara linda e bonita aqui de novo. Beleza? Vamos lá? Vamos começar? Fica de boaça, fica de boaça, que a aula hoje é uma introdução, bebê. Relaxa, calma o coração. Fica tranquilo que não vai ter nada de dificuldade aqui para você. E se tiver, relaxa que o titio vai deixar, ó, chuchu beleza para tu, tá? Bem, primeiramente, faço uma pergunta para você, meu garoto e minha garota. O que é a biologia, cara? Hum? Respondeu aí para mim? Não? Biologia é o estudo da vida. Biologia é a ciência da vida. Nossa, que lindo, né? Faz até suspirar. Biologia é o estudo da vida. E o ser humano, né? Ele necessita diretamente da ciência para sobreviver. Só te contar aqui, entre nós, um caso bem recente aí entre nós. Coronavírus, né? Tá querendo vacina? Tá, né? Eu também tô. Se não fosse a ciência, não teria vacina. E aí, como é que fica? Complicado, né? Complicado. Mas, antes de eu te falar de diversos assuntos aqui relacionados à biologia, vamos aqui estudar um pouquinho da história, né? Um pouquinho do contexto histórico até chegar nos dias atuais. Beleza? Bem, aqui, galera, eu vou apresentar para vocês alguns pequenos nomes. Nem todos vão estar no seu livro, tá? Essa parte da aula é apenas algumas citações para que vocês entendam o contexto. Beleza? Bem, galera, o ser humano, ele é movido à curiosidade, tá? O ser humano, ele é movido à curiosidade. Todos nós somos movidos à curiosidade. Por quê? A gente quer saber de muita coisa, né? Por que, por exemplo, a formiga, ela vai sempre no mesmo caminho uma da outra? Nenhuma fica tentando, digamos assim, pular fila, né? É sempre uma atrás da outra, tudo ali bem cronometrado, bem certinho, bem organizado. Ué, por que isso? Por que que nós, a planta precisa da abelha para a polinização? Não só da abelha, né? Mas vamos botar aqui no contexto da abelha. Por que que a planta, a flor, ela vai precisar da abelha para polinizar? Cara, tá conseguindo perceber que tudo é uma observação? Exatamente, essa é a palavra. Observação. Por quê? O ser humano, desde os nossos ancestrais, o dado ser humano, o homem das cavernas, nós sempre fomos movidos à curiosidade. Sempre fomos movidos à observação. A observar plantas, a observar pessoas, a observar animais, a observar certas reações, né? E essas observações fez com que o ser humano estudasse a ciência, estudasse a vida, beleza? Bem, nós vamos dar início aqui a uma linha do tempo, onde que, no comecinho dela, nós vamos falar aqui de antigos egípcios, né? Porque foram eles que começaram essa ideia de observar, a estudar a vida, né? A querer estudar os seres vivos. Galera, eu tô falando aqui de, pô, quatro séculos antes de Cristo. É muito tempo atrás, beleza? Mas nós tivemos aí também alguns filósofos muito importantes no contexto histórico da ciência, tá? Um deles foi o nosso querido Aristóteles, legal? O Aristóteles, ele foi um filósofo, né? Aqui tá o tempo dele, olha só. Tá novinho, né? Tá novinho. 384 antes de Cristo, novinho ele. Bem, Aristóteles, ele foi um filósofo, sendo que, naquela época, o cara, ele não estudava só, por exemplo, filosofia. Ele não ficava filosofando por aí, pelas ruas da Grécia, não, não. Ele estudava um pouco de tudo. Então, Aristóteles, ele observava muito as coisas. Ele observava muito a natureza, observava muito os animais, né? Tanto é que ele desenvolveu vários trabalhos de observação de plantas, de animais. Foi o primeiro a criar a classificação dos seres vivos. Fica tranquilo que esse conteúdo nós vamos falar mais à frente, tá? Ele também categorizou os animais de sangue quente, sangue frio. Por exemplo, lagarto, né? O cachorro é sangue quente, é sangue frio. Foi ele que começou a essas observações e a esses estudos. Então, ele teve grande importância, né? Grande importância no estudo da ciência. Bem, após ele, nós tivemos aí, lá no início do século XVII, os estudos da célula, né? O início do século XVII foi marcado pelos estudos da célula. E aí, quando eu digo célula aqui, eu vou estar falando de célula eucarionte, célula procarionte, célula vegetal, beleza? E quem deu início a esse estudo sobre as células, né? Foi aí esse garoto muito, 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 muito novo, né? Muito novinho, que é o Robert Hooke. Robert Hooke, ele fez vários estudos aí pra aperfeiçoamento de microscópio, né? Como também o estudo da teoria celular. Caminhando mais um pouquinho, caminhando mais alguns séculoszinhos à frente, nós tivemos aí o lineu. O lineuzinho, né? O lineuzinho. O lineuzinho, ele começou a classificar, né? Foi ele que fez a primeira classificação de plantas por gêneros e espécies. Ou seja, aqui, se você estiver percebendo, o Aristóteles, ele foi o primeiro a sistematizar os animais, né? A classificação dos animais. Lineu, lá no século XVIII, começou a sistematizar a classificação de plantas por gênero e espécies. Beleza, gente? Tranquilo? Andando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, nós vamos ter aqui, lá no século XIX, dois carinhas importantérrimos. Esses dois caras, eles foram os pilares, assim, pra evolução, tá? Que é a Lamarck e Charles Darwin. Com certeza, os meus alunos antigos estudaram aí esse conteúdo comigo e sabem, né? Vocês lembram. Eu espero que vocês lembram deles, tá? Foram importantíssimos aqui pra teoria, pra teorias evolucionistas. Bem, galera, lá no finalzinho aqui, ó... Deixa eu ver... Isso, o curso aqui, ó. No finalzinho do século XVIII pro XIX, nós tivemos dois carinhas aí, que foi o... Na verdade, um, né? Que foi o Buffon. O Buffon, ele começou a criar ali bases de teorias geológicas e paleontológicas. Ou seja, estudo de fósseis, estudo de rochas, tá? Só uma pequena informaçãozinha aí pra vocês. Bem, conforme passar o tempo, se você for perceber aqui, É... Os estudos, eles vão avançando, né? Eles vão se desenvolvendo por si só. E tudo isso, mais uma vez, a base da observação, galera. A observação é o que manda na ciência, tá? Se nós observarmos bem, criarmos hipóteses, nós começamos aqui a ter um estudozinho científico. Bem, lá no finalzinho do século XIX, nós tivemos aqui uma... Uma... Um marco bem grande, que foi o quê? Foi a quebra do paradigma do senso comum, né? Foi a quebra de pensamento do senso comum. Professor, como assim o senso comum? Galera, achar que tudo aquilo é verdade sem embasamento científico, né? São os famosos pensamentos empíricos. Você fala, mas você não tem como comprovar. Você não tem estudo comprovando aquilo que você tá falando. Por exemplo, se você tá num sítio e você almoça, aí você tá doido pra ir pra piscina, né? Aí tua mãe fala assim, meu filho, meu filho, não vai. Não vai porque você vai passar mal. Você acabou de comer, você vai pular na piscina. Você vai ficar na água. Isso vai passar mal. Você vai morrer, meu filho. Cara, isso tá errado. Isso é um pensamento empírico. Não tem nenhum estudo falando que se você, depois de almoçar aí pra piscina, você vai passar mal. Conseguiu entender? Esse é o pensamento do senso comum, tá? Um pensamento empírico. E a ciência vai contra esse pensamento. Por quê? Pra ser considerado ciência, você tem que comprovar a partir de métodos científicos que nós vamos falar mais à frente, tá? E esse senso comum, ele era mais comum, digamos assim, a partir do século XVII, tá? Onde que, como essa imagem tá representando, várias pessoas falavam que queriam, sem embasamento nenhum, sem comprovação nenhuma, e que pra elas era o correto, né? Mas não é. A real é essa. Não é. Por quê? Porque não tem nenhuma comprovação, não tem nenhum experimento, nenhuma conclusão de trabalho. Beleza? Bem, entendida essa partezinha aqui, só foi um passapano aqui bem rápido pra que vocês possam entender um pouco do contexto histórico. Vamos aqui agora para os métodos científicos, né? Métodos científicos que é muito importante. Por quê? Porque a biologia, ela é uma ciência, tá? A biologia, ela é uma ciência. Ela busca responder perguntas, né? E o método científico tá diretamente ligado a essa busca de respostas, né? Essa busca de respostas. Primeiro, as etapas do método científico serão observação, perguntas, hipóteses, experimentos, análise e conclusão. No teu livro ele tá um pouquinho diferente, mas, basicamente, essas são as etapas de um método científico. Primeiro, a observação, né? Como nós estamos falando aqui desde o começo da aula, observar é importante. Sim, a observação. Você vai analisar os fatos, né? Você vai olhar aquele acontecimento e você vai ficar observando, ver qual é a reação daquilo que está acontecendo. Seja uma planta dando fruto, seja um animal fazendo uma reprodução. Você simplesmente vai observar. Segunda etapa, você vai questionar essa observação, né? Você vai fazer um questionamento, você vai elaborar perguntas, você vai tentar identificar alguns problemas e por que aquilo tá acontecendo. E aí eu já pulo pra hipótese. Por quê? A hipótese são ideias. A hipótese, você vai tentar responder essas perguntas. Ok? Entendido até aí? Tá. Após você formular essas hipóteses, você vai fazer o quê? Você vai tentar reproduzir um experimento. Você vai tentar reproduzir um experimento. Esse experimento, esse teste de dedução, você tem que ter dois grupos. Um grupo experimental, que é aquele que vai promover a alteração que você quer, e um grupo controle, que é aquele grupo padrão, é aquele grupo que você, no final do experimento, vai fazer a comparação. Entendido? Galera, tudo isso aqui nós vamos fazer no laboratório do colégio, tá? Então, fica de boa que você vai ver isso aqui na prática. Após o experimento, você vai ter a análise, né? Do que aconteceu nesse experimento. Depois, se essa análise foi boa, posso continuar? Pode. Então, você vai concluir esse estudo e vai divulgar, né? No final, você vai divulgar esse trabalho, esse estudo que você fez. E aí, sim, isso vai se tornar uma comprovação científica. Entendido? Bem, vamos lá. Agora, nós vamos estudar aqui as características dos seres vivos, né? Que são muitas, galera. São muitas. E fica tranquilo que nós vamos estudar isso ao longo do nosso curso. Primeiro, a composição química. O que seria aí a composição química? Saber se é uma substância orgânica, se é uma substância inorgânica. Por exemplo, você é composto de... Você, você, você aí. Seu corpo é composto de substâncias inorgânicas e orgânicas. As inorgânicas são águas e sais minerais. As orgânicas são proteínas, carboidratos, gorduras, né? Nós vamos estudar também a evolução e a adaptação de alguns animais, né? Nós vamos estudar lá aquela questão do Lamarck, do Darwin. Tudo isso vai estar relacionado com esse tópico aí de evolução e adaptação. Vamos estudar aqui também a organização celular. Como assim, professor? O que tem dentro de uma célula? As estruturas que vão estar relacionadas a uma célula eucarionte, a uma célula vegetal, a uma célula procarionte, né? As estruturas que vão estar relacionadas a um vírus, que não é um ser vivo, mas que nós também estudamos a estrutura dele, beleza? Vamos ver aqui também a reprodução. Reprodução dos animais, reprodução das plantas, reprodução de seres assexuados, beleza? Que é um tipo de reprodução, uma reprodução assexuada, uma reprodução sexuada. Legal? Fica de boa que nós vamos entender a diferença de cada um, tá? Reações e movimentos, né? Reação química que vai acontecer, hereditariedade, genética. Por que que sua mãe tem olho claro, seu pai tem olho castanho, e você, em vez de ter olho claro, vai ter olho castanho? Todo mundo fica se questionando quem tem isso na família, né? Por quê? Fica de boa que nós vamos estudar essa parte também, tá? Essa parte de genética. E aqui está uma diferença bem clara do que é uma célula animal e do que é uma célula vegetal. Só para nós fazermos uma recapitulação aqui, né? Essa partezinha aqui é a célula animal, e essa outra imagem aqui é a célula vegetal. Ué, professor, por que que tu está sabendo disso aí? Porque é verde? Claro que não, porque primeiro, ó, nós temos aqui os tilacoides. Além dos tilacoides, nós temos aqui, ó, a parede celular feita de celulose. Tudo bem? Isso é a característica de célula vegetal. Entendido? Então, galera, é um resumo bem básico aí do que nós vamos ter, tá? Para o nosso ano letivo. E nós vamos estudar citologia, que é o estudo aí das células. Nós vamos estudar histologia, que é o estudo dos tecidos, né? Os conjuntos de célula, tecido conjuntivo. Genética, né? Cromossomos, alelos. A fisiologia, que vai ser aí a estrutura do seu corpo, né? Morfologia, fisiologia, tanto dos animais quanto das plantas também. Embriologia, o que que acontece lá no desenvolvimento embrionário, lá no feto, lá durante os nove meses. Zoologia, que vai ser o estudo dos animais, de fato, né? De cada grupo do reino animalia. A botânica, que são as vegetais, que quase ninguém gosta, mas eu vou fazer vocês gostarem, porque é muito bacana. Evolução. E a ecologia aí, que é o meio ambiente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido a aula. Espero que vocês tenham gostado, principalmente, né? Eu vou aparecer aqui, ó, mais uma vez para vocês. Tamo junto. Obrigado e até a próxima. Abraço.